A Polícia Rodoviária Federal do Maranhão divulgou os resultados da Operação Natal 2023, realizada de 22 a 25 de dezembro nas rodovias federais do Estado. Foram fiscalizadas 1.750 pessoas e realizados 836 testes de alcoolemia. Foram quatro dias de operação desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais aqui do Estado do Maranhão. Ao longo desses quatro dias, uma série de ações foram desenvolvidas. O fluxo de veículo foi bem intenso, principalmente no início do feriadão. Durante esses dias, mais de 1.740 pessoas foram fiscalizadas pela PRF, mais de 1.250 veículos abordados e mais de 830 testes de alcoolemia realizados. Além das ações de fiscalizações, quase 500 pessoas foram alcançadas, também por nossas ações educativas. O balanço da operação mostra um cenário preocupante. Foram 22 acidentes, dos quais 11 foram classificados como graves, resultando em 19 feridos e 7 mortes. Em 2022, foi registrado apenas um óbito no mesmo período. Apesar de todos esses esforços, um balanço final da operação aponta que houve um número expressivo de ocorrências de acidente de trânsito. Foram 22 ocorrências atendidas pela PRF, sendo que dessas 22, 11 ocorrências de acidente foram consideradas graves, que acabaram resultando em 19 pessoas feridas, sendo aí registrados 7 óbitos. Esses números, em comparação com o ano passado, são números que apontam o crescimento, uma vez que no ano passado nós tivemos o registro de apenas um óbito. Já nesse ano, infelizmente, foram registrados 7 óbitos. Durante a fiscalização, a PRF registrou ainda 1.107 infrações de trânsito. O excesso de velocidade liderou as ocorrências com 345 casos. Em relação às infrações de trânsito, também a PRF identificou um aumento considerável em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse aumento variou em torno de 47% no número de infrações, principalmente aquelas infrações gravíssimas que comprometem a segurança no trânsito, como é o caso do excesso de velocidade, manobras de ultrapassagem proibidas, dentre outras. Para se ter uma ideia, somente nesses quatro dias de operação, mais de 340 condutores foram flagrados dirigindo acima da velocidade máxima permitida. Em relação às manobras de ultrapassagem proibida, foi registrado 109 casos de manobras de ultrapassagem proibida, um aumento em mais de 45% se comparado ao mesmo período do ano passado. Já as infrações relacionadas à não utilização de capacete e equipamento de proteção obrigatório para motociclistas, também houve um aumento considerável. Na verdade, esse número chegou a dobrar. Enquanto que no ano passado foram registrados em torno de 60 casos de não utilização de capacete, esse ano foram mais de 120 infrações desse tipo registradas nas rodovias aqui do estado do Maranhão. Por isso, a PRF conta com a participação de todos para que ao final de mais uma operação consigamos reduzir o número dessas ocorrências de acidentes de trânsito, salvando vidas, preservando vidas e garantindo que você, você condutor, você pedestre, consiga viajar, consiga se deslocar por nossas rodovias de forma segura. Lembrando que durante todos esses períodos de final de ano, iniciando também um período de férias, a Polícia Rodoviária Federal está totalmente à disposição de toda a sociedade e pode ser acionada através do número 191.